Tá bom? Ok, então vamos para a nossa aula informal de época de férias. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Os internautas, boa noite. Vamos ver se os outros vão chegando. Estamos começando com uns 15 minutos de atraso, né? Bem, que eu cheguei de São Paulo agorinho mesmo, né? Basicamente, eu entrei e tirei um objeto da mala, que eu vou mostrar, compartilhar com o grupo agora. Então, foi para São Paulo, nós tivemos reunião dos missionários, né? Então, tem previsto três reuniões, né? Antigamente eram quatro, mas agora ficou três. Então, pode ser em Buxinji, mas também pode acabar sendo em outros lugares. A próxima vai ser, pelo jeito, vai ser em Montevideo. Uma! Para dar uma força para uma atividade que vai ter lá. Bom, aí, Douglas, como você sabe que eu gosto de tigre, de óleo de tigre? Acertou direitinho. Ah, foi ele que lhe deu. Ah, peraí, partiu, senão não carregou. Ixi. Ué, tem um monte de coisa aqui que não carregou. Ahn... Eu tô sem o chat. Eu tô sem o chat. Tem um monte de coisa aqui do Hangout que não carregaram. Eu estou te ouvindo, sim. Eu não sabia, né? A sua intuição acertou. A sua intuição acertou. Eu acho... É que eu acho muito bonito. Isso. Mas, acertou. Tá bom? Oi, Luísa. Que bom. Tá bom? Ahn... Sim. Eu sei, tu leva o espírito por uma... Não, eu sei, eu sei, mas... Marcia, tá faltando metade dos ícones. Eu não sei o que que deu. Simplesmente, tá faltando metade dos ícones. Tá faltando metade dos ícones. Literalmente. Tem um monte de coisa que não carregou. Então... Tem... O Hangout tem três bolinhas. Eu acho que tinha um dos ícones. Boa noite. Oi, tudo bem, Luísa? Tudo bom? Tudo bem? Tudo... Ok. Ah, peraí. Bom, tem... Obrigada pelo ponto. Ok. Ah, é isso. Seja bem-vindo, Luísa. Obrigada. Isso, isso, isso. Ok. Bom, pelo menos achei chat. Mas, realmente, ou eles mudaram totalmente... Ah, não. É que não estão aparecendo... Então, quando eu coloco o mouse em cima, aparece a etiqueta. Mas os ícones mesmo não estão aparecendo. Mas, pelo menos, achei o... Achei o... O chat. Não, agora eu estou com o chat. Ah, é que bom. Isso, isso, isso. Eu já apareceu. Mas, né? Vários dos ícones, realmente, não estão aparecendo aqui. Mas, tudo bem. Mas, vamos seguindo. Bom. Então, uns dois anos atrás, veio uma professora de baica, Suzuki-sensei. E, depois, depois, quando ela voltou para o Japão, ela mandou várias coisas de doação. E, também, ela mandou junto um envelope com dinheiro dentro para comprar coisas para o altar. Então, desde então... Bom, na verdade, já fazia anos, toda vez que eu ia para São Paulo, eu ficava procurando a imagem de Canon de Mil Braços. Que, quando eu me mudei para cá, né? Tinha um monte, quase todas as lojas, lojas lá de liberdade, e eu que não tinha dinheiro. Então, não comprei. Aí, quando eu cheguei a voltar de novo para São Paulo, haviam sumido, né? Bom. Então, aí, então, eu havia decidido. Bom, então, eu vou comprar Canon de Mil Braços, né? Isso aqui eu não achava, não achava, não achava. Até que, essa viagem... Olha. Que linda, sensei. Nossa. Ok. Estão conseguindo enxergar? Tá. Tá. Então, Canon... É seu... Cuidado, é porcelana. Então, não pode cair, né? Mas... Tem mais. Eu vou deixar a turma olhar este, porque tem mais. Você tem que ficar dentro de um vidro de uma coisa. Ah, sim, 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 sim. Ah, sim. Não dá para ficar assim, porque... Não dá para ficar assim, porque... Não com gato. É. Não com gato. Não com gato na casa. Né? Mas... Ah, tem mais, hein, sensei. Essa Canon já é uma... Não. Uma benção. Uma benção. Bom. Né? Então, é esse que transmite bem os mil... A ideia dos mil braços, né? Os outros antes eram... Eram geralmente de... De... Ué, Luísa saiu. Caiu. 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 Depois ela volta. Os outros antes eram de resina, que era um pouco mais seguro. Mas... Agora... 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 Uau. Essa é o nosso Canon. Uuuu... Agora... Inicialmente, ela vai ter que ficar no meu quarto. Até que a gente fala como que vamos poder... Colocar ela... Né? Lidando ainda com... Gato. Na casa. Tá? Então, vocês podem chegar... Eu nem vou passar ela. Então, vocês podem chegar aqui. Para olhar, se quiser. Né? Essa é bem chinesa. Né? Tudo ela tem na mão. Tudo ela tem na mão. Né? Então... O que que ela significa para nós? Né? Ela representa o compaixão. Então, a gente olha para ela como um arquétipo. Né? Não como deusa. Né? Infelizmente, isso encontra muitas traduções. Né? Ou mesmo... Você vai em sites chineses e, de repente, vai dizer deusa da compaixão. Mas o que não é nada de deusa. Né? É assim, uma tradução totalmente falsa. Equivocada. Equivocada. Ahm... Né? Ahm... Para nós é um bote-sapo. Né? Ahm... É baseado mais ou menos no... 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 Bom... É... Vem do Avelu Kitesh Pará. Vem de ano. Então, com certeza, o... O Swami vai falar sobre ela. Isso, né? Aham. Ahm... Ahm... Não. No Zen temos... Ahm... Deixa eu ver. Não vou dizer que temos todos que os tibetanos têm. Porque eles ainda entram no Tantra. Então, eles entram no Tantra. Tem as figuras masculino, feminino. Então, eles têm a Tantra, que é um... Que é um... Um... Vem de Avelu Kitesh Pará. Né? Mas... O Zen, nós temos básica. Nós temos a... A iconografia toda. Né? Só que é menos falado. Tá? Se fala bem menos a respeito, né? Então, nós temos... Nós temos mantras. Então, tudo que é de budismo, nós temos no Zen. Tá? Então, nunca se confunde. Nunca vai no papo desse pessoal que meio que começa a dizer que... Que Zen é diferente. Zen não é bem budismo. Zen é algo especial, né? Que os livros de D.T. Suzuki, né? Parte de todo o movimento nacionalista dos japoneses, querendo... Se igual... Querendo ser... Os líderes asiáticos imitando os ocidentais, né? Inclusive, na era Meiji, eles mandaram pessoas para o ocidente para pesquisar tudo que tinha, né? E procuraram copiar o que eles achavam que tinha de melhor, né? Nos vários países ocidentais. Infelizmente, o que eles acharam melhor em determinadas coisas eram coisas alemães que foram ajudando a ir para a guerra. Outro aspecto era o colonialismo. Então, eles queriam ser os colonizadores asiáticos. Então, sim, eles caíram nos erros deles. Mas, aí que surgiram filósofos e até Suzuki no meio, querendo mostrar, vamos dizer, que somos tão bons quanto os ocidentais, ou até melhores em determinadas áreas. Então, eles procuraram colocar o Zen como acima de todas as religiões, o Zen como universal, né? Só que isso ficou gerando um pouco de confusão. E a gente encontra essa confusão nas interpretações ocidentais até hoje, né? As mantras que eu saiba, essencialmente, são os mesmos, né? Mas eu não posso afirmar detalhadamente porque não é uma área de muita pesquisa minha, tá? Na verdade, das escolas japonesas, é a escola Shingon, que é mais próxima do tibetano. Então, seria justamente baseado no Vajrayana. Então, por exemplo, se encontram com eles, gravações de basicamente todas as mantras, né? No Zen se usa menos, mas em determinados momentos, sim, se puxa essa mantra ou aquela mantra, né? E, por exemplo, quando vai para o Buxinji, se tem os vários altares, né? Altar da cozinha, altar do banheiro, altar no jardim, altar de diesel. Então, em todos esses locais, pode ter recitação de surdo, mas com certeza vai ter recitação de mantra, né? Na parte da manhã, tá? É bem legal. É isso, é isso. Não, é gostoso. Então, quer dizer, depois da cerimônia matinal, alguém vai fazer, vai passar por todos os altares, todos os altares secundários, vamos dizer, né? Altares da cozinha, banheiro, do lado de fora, dos tubos, dos fundadores, né? Todos esses locais, vai oferecer incenso ou fazer recitação de versos ou mantras, né? E dedicatórios, né? Então, é isso, é isso, né? Tá dizendo que sempre pensamos em como um grupo equivalente aos protestantes, né? E a realidade é que muito do Zen se pode quase, quase interpretar como Zen protestante por influência ocidental. Entendeu? Pela mentalidade ocidental. Eu já cheguei a fazer pesquisas a respeito, Então, de como o Budismo vindo para o Ocidente, como foi, de certa forma, se pode até dizer apropriado, culturalmente apropriado, né? E, mesmo assim, parte do Budismo que nós recebemos já vinha sendo influenciado pelos ocidentais nos países de origem. Então, o que tem chegado para cá, de Terravada, já havia passado por influências ocidentais, de certa forma, popularizando, e, de certa forma, simplificando a prática. E, a partir daí, que começa surgindo esse vipassana desse tal de guenca, que, de repente, está longe do Terravada, propriamente dito. Entendeu? Então, é importante, na medida do possível, estar pesquisando, justamente as más interpretações que têm entrado no nosso Budismo Ocidental, e onde ele tem sido influenciado. Eu sei que um dos sites, não me lembro qual, recentemente, começou uma série de artigos, justamente sobre as influências na medida que vêm para o Ocidente. Mas, ela está na lista de convites. Foi enviado o convite para ela? Ai, não estão aparecendo as coisas que deviam... É, é sempre o Raquel que dá problema. Eu não sei porquê. Tá, mandei de novo, mas ela está na lista. Então, ela tinha que estar recebendo. Eu mandei de novo. Eu não estou entendendo porquê que dá tanto problema para ela. É, é só ela. Ela e o João na Holanda, né? Que não recebe as vezes. Aham. Ah, e ela entrou agora. Então, sei lá. Mas, de qualquer forma, eu sei que em um dos sites recentes, inclusive, eu citei. Oba, tudo bem. Inclusive, eu citei parte desses artigos no último programação que eu enviei. Falando sobre os... Alguma coisa sobre as distorções que entraram no Budismo no seu encontro com o Ocidente. Raquel, não sei porquê que vocês estão nesse de não receber, de não conseguir entrar, porque está na lista junto com todos. Tá, mandei de novo para o João. Maravilha. João na Holanda e ela que nunca erram. É, que sempre dá problema. Não sei porquê. Né? Mas, então... Lembre-se, os primeiros contatos com o Budismo Os primeiros foram principalmente compadres católicos. Então, o material que eles traduziram, obviamente, estava no... na abordagem deles, no enfoque deles, interpretação deles. Aí, o segundo grupo eram os teosofistas. Então, mais ainda, com as suas próprias interpretações. Né? Sua própria maneira de enxergar as coisas. Então, muitos... Por exemplo, os quatro nobres verdades. Não, a vida é sofrimento. Isso veio dos teosofistas que o saibam. Né? Então, eles resolveram usar a palavra sofrimento e pronto, ficou. Tá? E o problema é que sofrimento é uma péssima tradução. Não se... Não explica nada. E, pelo contrário, dá margem para... Hã? Mas como? Né? Se tem tanta coisa tão legal e tão gostoso na vida, como se vai dizer aqui o sofrimento? Não é só sofrimento. e não é. Né? Então, hoje em dia, eu... Né? Gostei da... da abordagem do professor Monteiro de... da insatisfatoriedade. Né? Então, são várias coisas onde, sim, estamos lidando com traduções que, de tão antigos como ficaram as primeiras traduções, acabaram ficando, rolando, né? Então, estão conosco até hoje, viraram conhecidos daquela forma, e basicamente, dificilmente, se vai mudar agora, né? Depois de mais de uns 150 anos. Né? Porque interesse ocidental pelo budismo está há mais de uns 150 anos. Né? um dos... Em termos de filósofos, foi todo um movimento iluminista dos filósofos românticos. Né? Então, também, novamente, com o enfoque deles, a abordagem deles. Tá? Então, a entrada do budismo no ocidente veio uma mistura entre os padres católicos, os teosofistas, os iluministas e os românticos. Né? E aí, vai ficando nisso durante mais ou menos 80 anos. Aí, vem os hippies. Aí, os hippies descobriram, né? Porque, nesse meio termo, também, entrou D.T. Suzuki e os livros dele, que foram hiper-best-sellers, né? E, também, super romântico, né? É, uma abordagem bem mítica do zen, né? Zen. Né? E esse zen universal, né? Os hippies, e os... Os Beatles eram mais de meditação transcendental. Né? Então, eles, na verdade, eu acho que eles influenciaram um pouco menos um pouco menos o budismo, né? Mas os hippies e toda aquela geração bit, né? Um tal de Alan Watts, né? Muitas, muitas pessoas, até pessoas aqui, né? Talvez um dos primeiros livros era desse tal de Alan Watts. Né? Só que ele é um pastor protestante, e que eu saiba, me parece que também era alcoólatra. Né? Então, tinha coisas úteis, interessantes, mas também, então, quer dizer, muita coisa que recebemos ficou bem confuso. Aham. Zen de... Quem é o autor? Não tô ouvindo, Luísa. Alan Watts. Ah! C, 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 C. Tá bom. Alan Watts. Exatamente. Né? E aí, sim, nós temos o Deschimaru, né? que foi pra França e o caso dele é hiperinteressante porque ela recebeu ordenação no Japão, foi enviado pro mosteiro, logo de cara, brigou e eu acho que ele foi expulso do mosteiro. Aham... Aí... Eu não sou boa de detalhes, então tem partes que eu esqueço, né? Mas parece que o mestre dele ficou doente e tava morrendo. Ele deu instruções, parece que ele falou pro Deschimaru vai pra Europa, de vulgo, zé. De qualquer forma, ele foi pra França e na verdade ele ainda era novício. Ela não tinha transmissão de cara. Né? Só que ele chegou no lugar certo, na hora certa, e virou supermoda. Então, a partir deles nasceu muitos e muitos e muitos e muitos grupos. E grupos que são fortes até hoje. A grande maioria desses grupos, aparentemente, até onde eu sei, pelos relatos que eu tenho recebido, então, na verdade, eu tô falando de relatos, né? Mas, aparentemente, todos esses grupos têm uma marca em comum que é a arrogância. Né? que, às vezes, realmente, quando o grupo se firma com uma prática austera, rigoroso, às vezes, começa a se orgulhar muito dessa prática austera e rigorosa. Né? Então, sei lá. mas, de qualquer forma, são grupos fortes até hoje. Alguns desses grupos, agora, o Zen Santo deles é um castelo antigo francês, por exemplo. Né? E eles fazem um retiro, eles botam 300 num retiro, né? Enquanto que a gente ainda tá apanhando por botar 6. Né? Então, tem um lado que... Ok, o Thich Nhat Hanh é do Zen vietnamita. Né? O Zen vietnamita tem uma mistura de terra pura com Rinzai. Né? E segue as regras do Vinaya. Né? Então, que os longos são celebrados eles fazem todas aquelas em 240 e tantas regras pelos homens e 300 e tantas pelas mulheres, né? Mas, também, é uma prática muito bonita. Aparentemente, né? a forma externa é mais suave do que o Zen Soto Zen ou Rinzai Zen do que o Zen japonês, né? E, também, o Thich Nhat Hanh fez várias adaptações para os ocidentais. Né? Eu não vou saber dizer direitinho o que isso, aquilo, o outro, o que ele ajustou, o que não. Eu não estou nem dizendo em forma de crítica. Né? Porque eu tenho desenvolvido um trabalho muito bonito. Muito bonito. Muito, muito admirável. Né? Se eu conseguir fazer um por cento desse trabalho, eu vou estar muito feliz. Né? Aí, nós temos o Zen coreano, que, também, tem influência do do Terra Pura com o Rinzai. E, a figura principal para o Zen coreano foi o Samson. Né? Né? Lá eu conheço um pouco menos, né? Mas, em contrapartida, eu conheci um monge do coreano. Né? E, na escola dele, eles treinavam arte marcial. E, nós aprendemos uma sequência muito interessante, muito legal, que, algum dia, nós vamos começar a fazer aqui. Inclusive, uma das sequências é baseada no sutro de flor e lotes. Né? ela abre as pétalas e as pétalas vão caindo. Né? E, né? Eu, 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 eu tive a oportunidade de estar participando de aulas e filmando aulas durante, mais ou menos, um mês. Né? Era muito pouco tempo, tava no fin, finzinho da minha estadia em, em Los Angeles. E, ele falava muito pouco o inglês e eu, obviamente, não falo nada de coreano. Então, a comunicação, né? Ficou! Né? Mas, lindo, 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 lindo. Sei, sei, sei. Rio Shin-san tá tentando aprender pelo vídeo, né? E a parte onde realmente tem mudras e, né? Muito bonito. Então, vagas noções também do Zen do do budismo coreano. Então, o Zen, às vezes, em determinados momentos, por exemplo, o nosso serviço matinal, pergunta aqui, tá perguntando, o Zen tem mudras? E, em determinados momentos, tem sim. Tá? Agora, alguns desses mudras são, não são divulgados para o público, justamente porque, por causa do tipo de mudra que é, o que está sendo feito. nessa hora, né? Que faz parte do cerimonial de alimentar os espíritos famintos. Então, são parte do processo do oficiante estar alimentando os espíritos famintos. dos espíritos famintos. É. Tem o próprio Zazen, Tem o próprio Zazen, sim, também tem o mudro de Zazen, o nosso 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 mudro cósmico, né? Mas, esse todo desenvolvido, como é no tibetano, né? Isso, eu tenho visto, por exemplo, lá em Los Angeles, sim, às vezes, use, né? Sim, o budismo reconhece os espíritos famintos, reconhece os seis reinos, né? É budismo. Então, se é budismo, vai estar no Zen. Pouco falado, muito falado, vai estar no Zen. Entendeu? Se é budismo, vai estar no Zen. O Zen nunca deixou de ser budismo. Isso que é parte da confusão ocidental. Foi tentando fazer o Zen ser algo tão universal e tão diferente que acaba perdendo identidade. Né? O que que são as sadhanas tibetanas? O que você está perguntando, o Zen tem práticas como as sadhanas tibetanas, né? Então, o que que são as sadhanas? Não, porque o Zen não trabalha com essas técnicas de visualização. Entendeu? É um outro método. É um outro método. Então, para o Zen, o simples sentar em Zazen, melhor dito, seria um instante de Shikantasa de verdade é um instante de Buda. Então, se eu estou buscando sentar para manifestar Buda, então, para que que eu vou precisar me preocupar com práticas, com com os deidades, né? Ok? Existe algum... Eu acho que não tem diferença tanto em relação à posição da mão, alguns vão começar a dizer que sim, outros vão começar a dizer que não, quem trabalha com medicina chinesa vai começar a dizer que sim, outros vão dizer que não, e o interessante é que a escola Rinzai coloca a mão esquerda embaixo e a mão direita em cima, tá? Tá? A escola Rinzai faz o chashu com a mão virada assim, né? Então, e nós fazemos o soltozinho faz a mão direita embaixo e faz o chashu virada para frente, né? Então, ah... Não, aí são pessoas que estão inventando, quando nem está dizendo que leu num desses livros do Zen, que a mão esquerda embaixo é só o Buda. Mas, mas, quando começam com essa coisa, isso é blá blá blá. É frustrado. Tá? Ok. Aí tem uma pergunta aqui. Se o Zen é contraindicado para algum tipo específico de pessoa? Ah... não é recomendável para esse esquizofrênico. A pessoa em crise de depressão, são necessários toda uma série de cuidados, porque a pessoa pode acabar em lugar de estar fazendo o Zazen corretamente, está só remoendo sua própria depressão. então, durante crise de depressão, não é recomendável a não ser que tenha excelente orientação, sim, e acompanhamento. Essa pessoa está perguntando sobre o Zen ou sobre o Zazen? Não, está perguntando se o Zen é contraindicado para algum tipo específico de pessoa. Ah, sim. então, e como a prática principal do Zen é o Zazen, tá? Então, a verdade é que não, a meditação não é indicada para todos, tá? Vira uma leve, leve, leve a idade. Quando começa a apresentar com a panaceia, um, 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 né? Em inglês, a gente fala, Óleo de cobra que cura tudo, né? Eu não sei qual é o produto brasileiro que seria esse que cura tudo, mas existem casos onde, onde realmente não é, não é bem recomendável, né? Liderar retiros é uma responsabilidade. Eu, eu me preocupo com o dia que, que, que em algum, algum desses grupos que estão sendo orientados por novícios, eu me preocupo com o dia que alguém entra em surto, né? Porque, de vez em quando, a gente, a gente ouve relatos, restavam, sim, sim, sim. Então, e de vez em quando, chega a ter pessoas entrar em surto psicótico mesmo, durante o retiro, e às vezes a pessoa meio que nunca mais fica bem, outras vezes a pessoa chega, pode entrar no que é chamado emergência espiritual, que na hora parece semelhante a um surto psicótico, então você tem que saber diferenciar, saber o que que está acontecendo, porque quando é emergência espiritual, não dá para ir tratando com, com, com os, com os, com os psicotrópicos, né? pelo contrário, se precisa ir ensinando a pessoa a integrar as percepções que foram se abrindo durante a prática, né? Então, quer dizer, eu me preocupo com o que eu considero uma certa leveanidade aqui no ocidente em relação às práticas, né? E, porque está lidando com a essência das pessoas, está lidando com o inconsciente profundo, né? E, às vezes, a pessoa não tem a estrutura ainda para lidar com isso, né? Então, está se pegando um método que funciona maravilhosamente bem dentro de um contexto de, de mosteiro, então, que o próprio mosteiro forma uma espécie de container, uma espécie de, de, de recipiente, né? E, quando a pessoa vai para o, para o mosteiro, ela vai com o compromisso de ficar X tempo, tá? Enquanto que aqui no ocidente é predominantemente uma prática leigo, tá? No Japão, mosteiro é só para treinamento, então, não é mosteiro residencial como, como os mosteiros católicos, tá? Então, no Japão, um monge vai para o mosteiro para fazer o treinamento, e com o compromisso de ficar determinado tempo, tá? Especialmente, geralmente, os primeiros três meses é clausura mesmo, no qual, em princípio, não se faz telefonema, não se recebe telefonema, não sai, fica lá dentro durante os três meses. isso é muito importante, que esse ano nós recebemos duas pessoas para fazer treinamento aqui, tá? E um, ao meu ver, simplesmente não deu certo, não aguentou, parece que foi embora, jurando que não volta nunca mais. Tá? Paciência, né? E eu nem fui assim tão duro com eles. o outro passou pelas crises e, né? Também resolveu ir embora depois de um mês. Ele fala que pretende voltar e continuar treinamento, mas, nessas alturas, eu, basicamente, havia desistido de estar me preocupando em ensinar qualquer coisa. Porque se não tem como, se não, né? As pessoas não, 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 mantém o mesmo compromisso, e a gente vê em todo treinamento zen, seja um retiro de três dias, seja um retiro de uma semana, seja um angô de três meses. A gente vê mais ou menos o primeiro terço do tempo, você vê as tensões vão aumentando, vão aumentando, vão aumentando, vão aumentando, vão aumentando, vão aumentando, vão entrar, ahhh, tá todo mundo desesperado, né? Então, não retiro, por exemplo, de cinco dias, uma semana, ah, segundo dia, tem pessoas desesperadas para ir embora, mas desesperados, né? e se a pessoa vai embora nessa hora, é uma pena, porque ela joga fora uma super oportunidade, porque se ela fica e continua a prática, simplesmente continua a prática, essa mesma prática que está deixando ela desesperada, né? as coisas começam a se encaixar, e a gente percebe nos outros dois terços daquele tempo, se vai vendo as tensões se acalmando, 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 tá? Então, ok? Ah, o Pablo está aqui, Pablo, não se preocupe, né? Não se preocupe, você está dizendo, pratico o Zazen há uns três meses, mas nenhum insight vem à minha mente. Isso quer dizer que minha prática está errada ou é normal? Literalmente, não se preocupe, tá? Simplesmente continua. Monde, costumo brincar que é assim, no primeiro dia está tudo bem ainda, sim, no segundo dia a gente fala, para que que eu voltei nesse negócio de novo, né? Para que que eu estou aqui? E está aquele, ai, eu quero ir embora, né? já sabe, não é? Já sabe, Ah, assim, vamos continuar, por que que eu voltei nesse negócio de novo? Já sei que era assim, no terceiro dia, o arrependimento total, não é? Não é? Não é? não é? Aí, aos poucos, alguma coisa interna vai se, vai se resolvendo, vai se transformando, não é? Então, a gente aguentando aquela fase que, não é? As tensões vão chegando num auge, aguentando, persistindo, alguma coisa dentro de nós se transforma, se transforma mesmo, não é? Esses são transformações profundos, tá? Isso, e, então, do quarto dia em diante queremos ficar lá, isso, muitas vezes chega o fim do sexismo, ninguém quer ir embora, né? Ninguém quer ir embora, né? E, depois de alguns sexins, alguns, né? Algum convivência no, 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 no templo, eu, eu, por exemplo, não, bom, como você viu, eu, eu resolvi que eu quis morar no templo, eu quis estar no templo o tempo todo, né? estamos começando, finalmente, começando a ter o praticante que está gostando de estar aqui, né? Vem e passa o dia inteiro todo contente, né? e é isso, porque o templo é para ser um refúgio, né? É para o templo ser um refúgio, tá? é para ser um espaço de, apesar de todas as correções e todas as broncas que podem rolar, também é um local de transformação, de autocura, de autocura, então, não é o professor que vai curar ninguém, é o próprio pessoal que vai se curar, vai se conhecendo, vai estudando a si mesmo, o professor vai estar sim, chamando a atenção, dando puxões de aurélio, né? Até ficar comprido os aurélios, vira Buda, né? mas é, por um templo, ser, com broncos e tudo, um lugar gostoso de estar, né? Isto, ok, sim, 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 justiça. Nossa, só pra falar assim, que aqui a gente, quando começa, então, até um bom tempo atrás, a gente ainda sentia mais esse conflito, né? De, de, de vem, não vem, de, de mentir o horário pra não vir, ou chegar, tipo, meia hora mais, mais tarde, porque, né? pra dar um passeio, uma coisa, né? E, de repente, é que parte, sente como se tivesse uma, 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 uma obrigação, por exemplo, Então, a obrigação, às vezes, dependendo da forma que se vê ela, sim, enxerga como, tá me tirando, uma coisa que eu já não tenho, então, tipo, eu não tenho tempo, quase, e aí, e eu não posso ter meia hora, um exemplo, né? Então, mas com o tempo, a gente vai se dando conta, de que, às vezes, esse tempo que tá, roubando da própria prática, um exemplo, utiliza pra se fazer o quê? Pra sofrer, né? Então, tipo, eu vou utilizar pra eu fazer tal coisa, mas que essa coisa, não me traz nenhum benefício, e aí, de repente, eu tô ficando do pior, e a prática não anda, né? E geralmente, se faz isso mais escondido, não se compartilha com outra pessoa, né? Ou se fala, mas é pra quem não tem nada a ver com a prática, né? Aham. e às vezes a gente faz besteira, né? E não se dá conta, né? Porque tá preso na delusão de que, ah, é o meu tempo, e tá me roubando o meu tempo, mas tá usando o tempo pra se destruir. Uhum. E que eu posso dizer que, um exemplo, desde que eu comecei a vir mais, então, me arrastando mesmo, né? Várias vezes, então, vindo com raiva, ou vindo triste, ou vindo com choro, e que, de repente, aqui, um exemplo, é o local onde mais coisas eu consigo fazer. Então, A ponto de eu vir com um projeto, né? Com as coisas de MBA, pra ir fazer aqui. Bom, e aqui eu sei que ele sai. Aham. Aham. Eu sei que eu vou me sentar e ele vai sair. Uhum. Né? E, de repente, esses dois dias que a senhora não tava aqui, eu e a Simone, a gente passou basicamente, boa parte do dia, aqui, né? Então, tipo, mesmo sem sentar a sensei, acaba que o templo, ele, ele acaba sendo esse tipo, essa casa da gente, né? Esse refúgio. Uhum. Né? Onde se sente bem seguro, né? Legal. Então, eu me sinto confortado, quando chego, por exemplo, e olho pra o altar, acendo um incenso, um exemplo, Faço reverências, toco um instrumento com sutras, uma coisa, né? Então, quando tá mais assim, ensaio alguma coisa, ou vou ali pra o dojo, mas que essa prática, ela faz falta quando a gente não faz. E quando não faz, não se dá conta do quanto ela faz falta. Uhum. Uhum. não é nada mesmo, né? E isso que o, é o Pablo que disse, né? Que não teve nenhum insight, né? Uhum. Então, tipo assim, isso é o mais comum. Isso, tá vendo? tá só no começo, passo por passo. Isso, é isso mesmo. Né? Só com o tempo, muito tempo, né? E podendo ter outro tipo de atividade mesmo, que online. Uhum. Vai começar a tentar depois pôr em prática isso. Uhum. Porque às vezes a gente fica aí intelectualizando e só quer usar Zen, porque intelectualmente o Zazen, ele é legal, né? Uhum. Porque pra o intelectual, eu não sei o que esse cara faz com a mente dele. Uhum. Ele pode dizer, não, eu só conto respiração, mas de fato, eu não sei o que o cara faz com a mente dele. Uhum. E o cara vai tá lá, ele tá intelectualizando, mas será que esse cara, às vezes, ele já experimentou como a sensei diz, bom, saiu desses Zazen, então agora levanta, pega a vassoura, vai lá varrer o pátio da frente. Uhum. Né? Vai arrasar a sala. Vai limpar o quarto dos pais, um exemplo. Uhum. Sim. Né? Ah, pai, mãe, posso limpar lá o teu quarto? Posso limpar o teu banheiro? Uhum. Né? Posso arrumar a tua cama? Posso arrumar a cama pra tu dormir? Posso fazer a janta hoje? Sim. Posso lavar a louça? Hã? Tá doente, filho. É. 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 Esse tipo de prática, esse tipo de prática, quando ele começa a, né, que a sensei dá sempre, isso sim, aí o Zazen, é outro Zazen. Isso. Não é mais Zazen, ah, eu li hoje o Tenzo Kyokun, então eu vou sentar aqui meditando. Eu sou muito bom, eu sou muito bom, eu li o Tenzo Kyokun inteiro, né? Não, ou eu recitei todo o Xuxogi, eu já tô decorando ele, pelo menos quatro partes dele, eu já sei. E o cara vai lá e se sente. É, galera. É. Vai, 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 e eu disse, não, não mexe nisso aí, mas tu deixou cair a minha louça, mas tu deixou isso aqui. E depois disso vai e se sente o Zazen. É outro Zazen. É outro Zazen, exato. E vai tá sem o mestre oficial, mas tem os professores de treinamento, né, que é pai, que é mãe, que é chefe, é colega, é esposa, é namorada, é namorado, é marido. Uhum. Né, que são, né, são os professores, são os senpais, né, Zazen. Isso, exatamente, exatamente, exatamente. Então, o que que acontece? Ahm, isso, por favor. Ok. Ahm, bom, então, na verdade, nós temos que ter dois tipos de atendimentos, tá? Um seria o atendimento, vamos dizer, do paroquiano. Então, pessoa que não está comprometida com a prática. Essa pessoa, nós vamos dar, nós temos que dar uma religião de conforto, uma prática de conforto, uma prática de bem-estar, ensinar um pouco de ética, ensinar um pouco de autoconhecimento, mas temos que ir leve. Aí, nós temos o Shugyosha. Shugyosha é o treinamento. Shugyosha é a pessoa. Shugyosha é a pessoa que faz o treinamento. O treinamento, o treinamento, o treinamento do Zen, é difícil. É muito difícil. Não importa o caminho espiritual que se esteja falando, seja o caminho espiritual do budismo, seja o caminho espiritual do judaísmo, seja do cristianismo, do catolicismo, seja do islamismo, não importa o caminho espiritual que está se falando. O verdadeiro treinamento do caminho espiritual é difícil, porque você vai se confrontar com o ego condicionado. Você vai se confrontar com todo esse egocentrismo, todo esse autocentrismo que temos. Todo esse cheiro de opiniões, as minhas opiniões são verdadeiras, são corretas, e o outro está errado. Nós vamos nos confrontar com eu gosto, eu não gosto, eu quero, eu não quero. A fase inicial de treinamento no Zen, inclusive, vira uma fase de cala a boca, limpa o chão e presta atenção em tudo. Aí, o que que acontece, chega a pessoa, está acostumado, se fala, pô, está errado. Aí a pessoa já está explicando, justificando, não, mas não é bem assim. É porque dando papá, 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 faz de conta. Fernando, não é assim que você coloca os livros. Mas, sensei, mas é que eu estava pensando que esse jeito seria o jeito melhor, porque eu vou, eu estou organizando pelos autores, e esse autor aqui é o melhor, autor é o, esse é o que sabe sobre o budismo. Virgen-san, quieto. Ai, sensei. Bom, mas foi rápido entrar no país. Ah, tá, 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 sensei, é o costume de hoje, né? Já se acostumou, já se acostumou, né? Quer dizer, né, às vezes, essas cenas, ficam dez minutos, a pessoa insistindo em ficar nos justificativos, nas defesas, nos argumentos. Não é, e faz pouco tempo que a gente não... E se recusando a calar a boca. Pouco tempo, a gente viu, viu, viu isso, né, sensei? Ai! Não, mas sensei, mas a senhora não está aí entendendo que eu estou querendo fazer isso, por causa... Quieto! Não, mas, olha só, sensei, eu estou querendo mostrar isso, quieto! Mas, sensei, eu estou mostrando quieto! Não, mas a senhora não está entendendo, eu digo, quieto! Mas, sensei, quieto! Então, tá bom, sensei, mas... Quieto! Ai, sensei! É isso, né? E aí, você sabe que está indo embora, rasmungando, em lugar de olhando para si mesmo, olhando para as suas opiniões, estudando a si mesmo. Está mais naquela de, ah, sensei, não me entende, a sensei é ruim, a sensei, esse treinamento não presta, eu não estou gostando e eu quero ir embora, né? É isso, ok, vamos, vamos, deixa eu voltar um pouco, né? Sim, então, o praticante que mantém esse conforto no coração, sim, seria o equivalente é paroquiano, né? Então, aos poucos a gente tem que começar a distinguir, para não queimar essas pessoas, porque são necessários também para a formação de um grupo, né? Mas, de diferenciar, distinguir, para quem é que vão fazer o treinamento mesmo? E pegar o ego, aquele ego condicionado, né? Para, justamente, para levar para a iluminação que existe, a iluminação existe, né? Mas, de não ficar exigindo tudo isso, né? Das pessoas que não estão querendo isso. Não precisamos espantar os outros, né? Então, por isso que aqui, finalmente, eu podendo ficar mais no papel, menos no papel de professor de treinamento, ainda tive que fazer muito, mas eu já estou podendo fazer menos, tá? Porque eu estou podendo passar parte do problema de ser sargento de treinamento para o Liu Shinsang, né? A Márcia está dando risada. Estou te esperando, Márcia. Ele está te esperando, Márcia. Está bom? Bom, só para vocês saberem quem está aqui. É o Rony, a Raquel, o Pablo, a Márcia, a Luísa, o João, o Douglas e o César. Ah, o César também, que bom. Sim, 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 sim. Bom, o Luísa é advogado, ele te ajuda a processar a iluminação, tá bom? Ai, estou brincando, né? Não, porque o Márcia escreve, está com medo dele. Com essa cara, dando risada, né? E nem com uma turma aqui, eu falo, Tá, embora, não quero mais ver vocês. Eu sorrindo a minha cara. Ai, ai. Mas, deixa eu ver o Kiki. Ok. Ok. Sim. Ok, Pablo, o difícil para você, o difícil para você, não é? Vai se virar o risco? Isso, 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 né? Ok, Pablo, a sua situação, sim, é grande desafio de treino de paciência, de compaixão e de compreensão. E você ainda não está nas circunstâncias onde você terá a liberdade de fazer as coisas como você quer. Então, infelizmente, vai ser de cultivar a compaixão e a compreensão e a paciência com a sua mãe, com o pai, inclusive, em relação à organização ou desorganização, tanto faz, da casa. O seu espaço particular, sim, né? É isso que você faz como for apropriado para você. Mas, parte da nossa prática, por exemplo, no mosteiro, é justamente de aprender a estar aceitando as coisas como estão cultivadas. A gente identifica imediatamente, no primeiro anisto, no mosteiro, porque a pessoa chega, entra o novo no mosteiro, em uma semana já identificou todos os problemas do mosteiro. Todas as coisas que precisam ser arrumadas, consertadas. E na segunda semana já está começando a botar as mãos para arrumar tudo. Só que isso não é a prática correta. Isso é a atitude controladora. Isso é se elevar, se colocando acima dos outros. Suas próprias opiniões, querendo impor seus próprios valores. Então, demora, e demora mesmo, para começar a poder cuidar simplesmente da sua própria prática, e deixando a prática dos outros para os outros. E deixar a responsabilidade para a comunidade com quem a responsabilidade pertence. Eu levei quatro anos para conseguir entregar totalmente a responsabilidade do mosteiro feminino para a Oyama Roche. Porque ainda no último ano, eu estava lá, não entendendo, mas por que ela não fazia isso, por que ela não fazia isso, por que ela não fazia isso. E um tanto emburrado, chateado com o senpai, na verdade, querendo impor o meu valor, o meu valor ocidental, em lugar de deixar a responsabilidade com quem a responsabilidade pertence. quem a responsabilidade pertence. Então, sim, sim, o senso. Que assim, ó, o senso aí, é, parte da, da sorte que eu tive com o, o tipo de recriação que eu tive, foi que, bom, meu lar era extremamente sujo, bagunçado, né, Muitas vezes você tinha galinha dentro de casa, no exemplo, ou pato, mais galinha, que elas são mais submetidas, pato é mais reservado, marreco também. Mas parte, bom, e galinha faz cocô em qualquer lugar, né? Óbvio, porque é um, né? Exatamente. Tanto faz, né? Você sobe na mesa, ela voou pra cima e ela deixa lá. Exato. E isso me dava uma certa agonia, mas ao mesmo tempo é o ambiente que eu fui criado. Agora, quando se tem uma repressão bem forte em casa, isso que eu acho também que é sorte que eu tive. Por quê? Porque se aprende muito rápido a sentir o ambiente e mais ou menos como que se age quando se está assim, né? Então, é diferente eu chegar no quarto da minha mãe, quando criança, mexendo em tudo, querendo arrumar, dando a entender pra ela, que eu estou dizendo pra ela, que está tudo bagunçado e que isso é horrível e é um nojo. É. Então, é óbvio que eu ia me dar muito mal. Exatamente. Agora, eu sentindo o ambiente como está, eu achando algum tipo de brecha, bom, e na época, quando criança, achando algum tipo de vantagem que eu poderia ter com essa atitude, eu achando que eu tinha uma mãezinha, eu vi que o teu quarto lá, caiu lá um pó no chão, tu quer que eu arrume pra ti? Então, ah, pode arrumar, e às vezes eu ia, obrigado. Aham. Então, eu ia pra lá, eu arrumava, eu fazia o meu melhor, porque eu estava querendo deixar o ambiente mais ou menos tranquilo, porque eu tinha seis anos, um exemplo. Sim. Eu queria deixar ele mais ou menos tranquilo pra estar garantindo uma possível coisa ruim que fosse a acontecer depois. O que que é a sorte disso? Que isso foi me ensinando a sentir o momento e a como agir com as pessoas, com o budismo, com a senhora descontaminando. Sim. Bom, eu tive outro processo que era de agir incisivamente com algumas pessoas, porque é uma coisa que daí eu não sabia como fazer. Sim. Mas às vezes, quando a pessoa não se cria com nenhum tipo de repressão, com nenhum tipo, nenhum tipo, o máximo que tem é alguma coisa, mas tem chance de se reagir, a pessoa cresce sem, cresce só aprendendo a bater e não sabe como. Opa, para aí. Isso. Deixa eu sentir, eu não estou dizendo que seja esse o caso, né? Isso, exatamente. Eu estou dizendo que com a senhora eu comecei a ver o outro lado. Isso. Comecei a descontaminar esse lado, que eu fazia isso por medo. Isso. E de repente isso vira uma habilidade boa pra lidar com meus clientes. Perfeito. Pra lidar com os mestres. Exatamente, exatamente. Exatamente. Não, isso que ele está falando é muito verdadeiro, né? Porque para a maioria das pessoas, sentir o outro pessoa, né? Ter empatia com a outra pessoa, e nesse sentir a outra pessoa, sentir de que forma abordar determinados assuntos, fica muito difícil. Porque fica muito fechado dentro de sua própria individualidade, seu próprio autocentramento, tá? E acaba entrando em choque com os outros. Então, acaba faltando diplomacia, né? Acaba faltando tato. Eu não vou dizer que eu tenho muito diplomacia, porque eu não tenho, né? Mas... Muito obrigada, Márcia. Não é? Muito obrigada, Márcia. Ela, não, 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 discordando. Muito obrigada. Mas, então, realmente, passa a ser muito importante, né? E esse, especialmente, o seu desafio, Pablo, como desenvolver diplomacia com a sua mãe, entendeu? E para que, de repente, ela possa, em lugar de se sentir ameaçada, ou sentir você confrontando ela, né? De sentir você como aliada, aliado, tá? E de você fazer ela aliado, tá? Então, de ir descobrindo como harmonizar com ela. Uma coisa muito interessante do Aikido. Aikido. A palavra é uma arte marcial japonês. E o nome significa caminho, do, da harmonia, ai, com a energia, ki. Aikido. Caminho da harmonia com a energia. E eu assisti uma demonstração uma vez, lá na academia onde eu aprendi, lá em São Paulo. É uma academia enorme, tá? E, aí, uma pessoa começou lá, da conta de lá, longe, e o outro de lá, né? E, vamos dizer, era essa que, era essa pessoa que ia fazer a demonstração, né? De como o Aikido, como conduz a pessoa, né? Então, os dois foram andando, 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 andando. Então, não sei se deu pra entender, pelo que eu procurei mostrar. Então, na hora de encontrar, em lugar de, vem, você vem comigo agora, né? E, vem, chocar, este primeiro se harmonizou e foi junto. Foi junto. Só que, nesse indo junto, ele começou a meio que induzir, aos poucos, pra cá. Mas, de forma suave, sem nenhum confronto. E, quando se percebia, estava indo na direção inicial, desse aqui. Então, o nosso desafio é, nessas questões, onde a gente sabe que a gente tem razão, tem fundamento. Porque, é óbvio, quanto mais organizada uma casa, o melhor pra todos lá dentro, né? É óbvio, né? Eu gostaria de ter as coisas aqui, muito mais organizadas. Mas, como fazer isso, como um processo suave, e não de choque? Tá? Então, como harmonizar, para depois, nesse processo de harmonização, acabar induzindo a mudar de direção? Tá? Ok. É, mas, no caso, César, no caso, não estamos nem lidando com o ataque. Né? Mas, é, aprender a redirecionar. Né? A redirecionar a energia. Tá? Ok. Deixa eu voltar aqui, os comentários e perguntas. Ok. É mais difícil para o mestre impor limites a um aluno, ou um aluno, receber as imposições de seu mestre. Os dois. Porque, é, eu não sei dizer que um seja mais difícil que o outro. Para o professor, é extremamente desgastante. Não é um prazer, porque não é um jogo de poder. É muito cansativo. Inclusive, né, como eu fiquei o mês de janeiro, né, parte do mês com dois aqui, o restante do mês com um aqui. Mesmo que os últimos, os últimos dias, eu havia basicamente desistido de estar ensinando qualquer coisa, né, mas deixei de, de, nem sei o termo, né, mas quem ainda procurava ensinar alguma coisa foi o Ryushin Tsang. Eu meio que lavei as mãos, por enquanto, né. Mesmo assim, eu cheguei lá em São Paulo, cheguei no hotel, que foi hoje a nossa reunião de missionários, né, e eu havia propositalmente, ah, adiantado a viagem, porque eu tinha direito a dois pernotes, né. Então, como tinha aula hoje, então, fiz questão de, devia ir embora hoje, então, foi na terça-feira. Terça-feira, cheguei lá em São Paulo, foi, foi, foi no Buxinji, me encontrei com, com, com Coedas, Coedas-san lá, e nós tivemos uma reunião de quase uma hora, duas horas. Aí, eu voltei, voltei pro hotel, foi no restaurante ao lado, comi um courirais, voltei pro hotel, sete e meia, eu capotei. E foi pra cama. Eu tentei, nem eu tentei chamar o Ryushin Tsang pra gente conversar pelo Skype, né, que tinha novidades que eu queria transmitir, que ainda vou estar comentando, né, ah, mas simplesmente, sete e meia, eu capotei. Eu saí de cama, mais ou menos sete e meia, do dia seguinte. Eu tava exausta, eu tava tonta de cansaço. Então, estar chamando a atenção, estar subvencionando, para o professor, pode ser extremamente cansativo. Agora, para o aluno, é um horror, inicialmente, porque ele não tá entendendo nada. Eu tinha uma americana, que foi, ela recebeu a ordenação, depois de sei lá quanto tempo de prática, como praticante leica, e recebeu a ordenação, e tempo, dez dias mais tarde, já tava entrando no mosteiro, né. E ela foi colocada no meu grupo, eu era líder do grupo chamado Inno, do grupo de Inno, que cuidava dos instrumentos, durante as cerimônias, recitava as dedicatórias, cuidava da sala de Zazen. E os jardins externos, essas eram as tarefas principais do grupo de Inno. Inno. Aí, ela contava, vou falar, especialmente no começo, ela contava. eu não sei o que que aconteceu com ele, porque eu treino com ele todos esses anos, mas ele me deu uma ordenação, e no dia seguinte ele virou um monstro. Eu nunca vi esse lado dele, ele virou um monstro. É bom, é que quando ele deu a ordenação, ele começou a treinar. treinar de verdade. Entendeu? E quem tava aqui, veio pra cá, pra fazer treinamento. E olha, o meu treinamento ainda é um treinamento leve. Eu tava lidando com duas pessoas que eu não posso mandar pro Buxim de de jeito nenhum, que vão me dar vergonha. né? E mesmo assim, tava um choque por os dois. Um choque total, né? Mas achando que eu tava monstro, né? Deu umas brigas, né? Porque aí começa a se justificando, 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 se recusando a parar. Pessoa dispara, né? A gente sabe que é por causa de medo, né? Então, que sente que foi acusado de um erro, né? Então, precisa justificar, explicar o que que houve, né? Que não foi bem assim, né? Pra que a pena, né? Porque ele se sente culpado, então pra que a pena seja menor, todo avogado sabe que você tem que fazer bons argumentos. Então, a pessoa, às vezes, dispara nos argumentos e não para, não para, não para, não para, não para. Então, chega a hora que eu tenho que bufar, eu tenho que estufar o peito, eu dobro de tamanho. E olha, eu dobro de tamanho. Eu levanto a voz e ó, né? E a coisa é que, geralmente, nesses casos, a pessoa vê o não ouvindo, não me 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 ouvindo. Então, chamar a atenção, chamar, 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 chamar. Finalmente, quando, chega, né? Aí, que agressividade, né? Todo assustado, ofendido, mas, né? Mas, nem testemunha que tava lá, tava vendo, né? Tentando, 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 e a pessoa, simplesmente, surdo, né? E só ouvindo, só percebendo, quando, finalmente, o dobro de tamanho, levanta a voz para valer. Sim, eu fiz a... Nossa, que eu posso falar, eu, por mim, um exemplo, né? Que, que quando eu, eu comecei, bom, isso eu, eu não me escondi nunca, né? Que eu sempre, eu achava horrível, né? Eu achava muito, muito ruim, eu ficava brabo, eu ficava triste, eu ficava brabo, triste, magoado, né? Então, eu ficava vários, nunca era um sentimento bom, né? E foi assim por, por um bom tempo, né? Eu pensei que eu acho que foi isso por uns três anos, né? Assim, só, e só essa sensação. Sim. Né? Então, tipo, não é, era, era, doía, às vezes, de, de pensar, tipo assim, eu, eu tava na empresa, tipo, faltava duas horas pra, pra ir fechar. Aham. E, putz, hoje tem, tem, tem prática. Aham. Né? Então, tinha uma parte que pensava isso, né? Aham. Né? Então, tipo, putz, mas hoje tem prática, tipo, mas eu tenho que ir. Ah, mas eu sei que hoje, ah, acho que foi assim, inferno, porque eu não fiz tal coisa, ou eu, eu acho que eu esqueci tal coisa, né? E tipo... Aham. Né? Só que, na época, eu não, eu não conseguia me dar conta de que isso tudo, tanto é o método, que eu conseguia já tá pensando, bom, um, coisas que eu não tinha feito mesmo. Aham. Aham. Outros, assim, putz, tem coisas para serem feitas. Uhum. Né? E mesmo assim, nunca foi a intenção real de, tá, eu não, eu não quero ir. Aham. Porque sempre tem a parte que não, mas eu, eu quero ir porque eu acho que eu não tô entendendo alguma coisa. Uhum. Né? Mas, hoje em dia, um exemplo, então, quando eu tenho que lidar o tipo de trabalho que eu lhe dei terça-feira. Uhum. Né? Então, tipo, aí eu entrei numa crise de histeria um dia antes, né? Então, de, aí pega a hipocondria, né? E, aí, eu e a Simone, a gente foi passear e, no fim, eu, não, mas eu não tô bem, porque eu não tô bem, eu não tô bem. E, aí, tipo, quando a Simone veio e disse isso pra sensei, na mesma hora, aí a sensei liga pro meu trabalho. Aí, assim, ah, bom dia, Yushin-san. É, você me ligue depois, porque eu preciso falar com você, tá? Né? Bem, um tom de voz super suave, assim, né? Aí, ele disse, olha, sensei, eu já atendi. Ah, tá, então. Legal. O que que é isso que você está fazendo, né? Então... Mas, aí, assim, ó, né? A sensação que eu tive, que eu tenho hoje em dia, não é uma sensação assim, ó. Ah, que saco. Não, aí eu pensei, ó. Puxa vida, por que que eu fiz isso? Mas, não é, por que que eu fiz isso, tipo, seu idiota, por que que tu fez isso, assim, ó. Não, um, bom, eu tô dando do trabalho pra o meu mestre. Eu sou um homem que, nesse mês, faço 37 anos. Eu sou casado. Eu trabalho desde os meus 12 anos. Então, tipo, eu sou professor de arte marcial, então, sabe, assim, que eu digo, tem vários tipos de atribuição que todo adulto tem. Aham. E, de repente, tá agindo como criança e forçando o mestre a me tratar como criança nessa hora. Aham. E eu sei que é desgastante pra ela isso. Então, tipo, já saí, tipo, pensando, pô, pá, pá, né. Então, tipo, eu não sei se realmente ela saiu totalmente de, bom, eu vou ter que ir e reconfiar, mas eu não sei como que ele vai ficar. Aham. E eu disse pra ele ir e cuidar do grupo. Bom, se ele tá ruim, eu não sei como vai ficar o grupo. Aham. Eu não sei se ela pensou isso, mas eu tô dizendo coisas que passam pela minha cabeça. Aham. 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 E então que daí eu fico, né, e tipo, e ela disse, um monge fazendo isso. É. Então eu fiquei pensando, tipo, ah, né, então a... Eu tava com o telefone, mas eu tava assim. Eu não tava de pé, eu nem conseguia abrir os olhos, porque eu dizia, vá. Bom, de fato era o que esse lado tá precisando, porque ele se aquietou, tomou jeito, né, e é como se fosse um chega pra lá nesse lado, e diz, olha, cala a boca aí, fica aí. Não é um cala a boca de bater Nunca é isso Nunca é cala a boca seu idiota É cala a boca, tu tá agindo Como um idiota Mas tu não é um idiota Mas tu tá agindo como um idiota É muito diferente Mas a sensação que eu tenho hoje Como discípulo É tipo Eu dei trabalho Eu dei trabalho pra minha mesa Eu dei trabalho pra minha mulher Eu dei trabalho pros meus cachorrinhos Eu dei trabalho pra um grupo que sem sentir Pegou parte disso Eu dei trabalho no meu trabalho Eu dei trabalho pra um monte Porque é uma cadeia que vai se Se estendendo Mas que eu tava tão preocupada só com a histeria Porque isso é uma histeria Não adianta dar um outro nome Bonitinho Não, mas olha só Porque a senhora tava falando sobre E essas pessoas E esse último É extremamente difícil mesmo De tá ali lidando Entende? Porque tá mostrando Tá sendo dito Tá sendo mostrado E a pessoa Eu vi Então tipo Tá Chega com o Aqui eu saco Então bota aqui Ajeita Então tudo Ficou Tô lá eu com o Aqui eu saco Então bota ele pra cá Eu viro E de repente eu chego ali Onde tá Pra guardar Que tá no assento da sensei E quando eu me viro pra cá É Já tá caído É E é um cara que faz lotos Com o Completo É Entende? Então lá tem que ir de novo Mas aí Tem pessoas novas Então tipo Eu não posso Chegar Respira Então vai lá e faz de novo Então faz isso nele De novo Então tem que tá mais com Um sorriso Nessa hora Porque as outras pessoas Não vão estar entendendo Então São coisas que eu ainda Não sei como lidar Com as energias Que tão lidando Do outro A minha Bom Se eu não sei lidar Com a minha É muito menos Que a do outro Então esse troço Tá assim Né E de repente Às vezes Dá a entender Porque Óbvio que eu não sou mestre Óbvio que eu não tenho Nenhuma condição De dirigir Nenhum tipo De grupo E zazen É com a sensei Junto É ligando Olha sensei Hoje foi isso E se isso Né Eu não tenho Essa condição E isso me deixa Muito claro Isso Olha cara Tu não tem condição Não te eleva nunca Né Então tipo Fica frio aí Né E essa coisa toda É A única coisa Que me serviu Mesmo foi pra Pra mim Me ensinar Eu não sei como Que é pra cima Né Mas aqui no surra A gente fala assim Olha Aguenta os teus fachos Meu Aguenta os teus fachos Tipo Pelo menos os teus fachos Tem que Aguenta Não joga isso Pra cima dos outros Segura isso Né Se acha que tá ruim Se acha que tá Então entrou nessa tua crise Então fica frio Não fala pra tua mulher Não fala Não E aí Eu disse no meu trabalho E meus colegas Disseram assim Fala tanto em samurai E fez isso Tipo Tipo O que eu ia dizer pra eles Né E eu acho que E eu tomo essa prática Que a sensei me ensinou Que não é guarda Aconteceu Ah então abre Aí espalha Aí se mostra pra outras pessoas Mostra o que é Que tu ainda faz Não é Mostra o seu idiota Mas diz Mostra Vai ter mais gente Pra te ajudar E tu vai te centrar mais Né Então Eu agradeço Até o O I O I Espaço E tanta gente Hoje Né Porque sim Parte minha Se sente com Vergonha Não é a parte do ego Que se sente envergonhado É a parte Né Eu não precisava Ter feito isso É isso Né Então parte mesmo Eu mesmo já faço assim Né Tu não precisava ter feito isso Né Mas parte também diz Olha Existe isso Né Existe isso E eu estou sempre junto com a sensei E E isso É uma Quando pega a parte que é fraco Isso Isso Fica mais fraco E a tendência é ir pra o padrão mais antigo Mais primitivo Mais primato Né Nem é macaco É o mais Peixe mesmo Né Aquela larvinha Né Então Né Que Que não é fácil mesmo A prática não é fácil O treinamento não é fácil Mas Eu não deixaria de ter feito nenhuma dessas coisas E eu não deixaria de nenhuma vez que eu vim E eu não deixaria de E eu não me arrependo de nenhuma vez Nenhuma correção Nada Nada Se eu tivesse que voltar E levar tudo isso de novo Eu voltaria e eu levaria isso tudo de novo Né Sem nenhum problema Né Pela 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 libertação Porque antigamente Se acontecesse uma coisa dessas Era seis meses É Né Pra se recuperar Não Pra se dar conta De que alguma coisa aconteceu E que eu precisava rever algum ponto Né E hoje em dia Quando há A senhora Geralmente fala Geralmente é É instantâneo Isso Ou eu já ligo pra ela Olha eu fiz tal coisa E já tô falando Eu mesmo Ou eu fiz E já tô me dando conta Eu vou fazer E me dei conta Opa Isso Né De cara Espera Isso Né Mas isso tudo é É o treinamento Né E não é fácil mesmo Mas é extremamente libertador Porque esse Esse calabro Isso que a sensei fala é Eu acho que isso que Que ela faz É a face irada De Kanun Com a voz De Brahma Porque essa parte Simplesmente Quando ouviu Né E do telefone Não tava baixo Não tava nada Ela É como se fosse Pessoalmente Essa parte Na hora Ela murchou E de repente Veio outra Outro Outro ser Um ser Transformado Sai Então é isso aqui Que eu tenho que ajustar Então tá Deu É isso Então pronto Faz Faz como tem Tem que ser Né E eu digo isso Principalmente Pra quem tá Começando muito Ah agora E que acha Ah mas eu não sei Olha Né Eu tô consciente Não faz tantos Tantos anos Né Que eu sou Por isso que eu sou Oito anos Oito anos Que tá Não é Já são Já fazem Oito anos Isso não é nada Ainda E eu tenho certeza Que não é nada Né Mas eu digo assim Quem tá com menos tempo Que isso Bem menos tempo Que isso Não se preocupa Porque isso é assim E vale Vale E nem digo vale A pena Porque não é pena Vale esse esforço Vale E vale ficar com a Sensei Shin Vale porque ela tem um Ela consegue dar O ensinamento do Zen Do Zen Mas ela consegue Pegar os elementos Que o ocidental Conhece bem Porque ela conhece bem E ela faz uma boa ponte Entre um e outro Né Então ela faz ponte Com a filosofia Com a psicologia Né Embora que ela diga Que não é a acadêmica Mas vai ver Tudo de livro Que ela tem ali Que já leu Então E ela sabe como fazer Esse tipo de Conexão E que de repente Faz muito sentido E pra mim Ela ensina de uma forma Pra minha mulher Ela ensina de outra forma Pra o O Rogério Ela é de outra forma É o que eu digo Ao pessoal Que ela ensina Né Mas é o mesmo Em ensinamento Só que ela dá Um enfoque pra um Um enfoque pra outro E um enfoque pra outro Então vale E ela atende A qualquer horário Né Que eu digo Claro Não é pra estar incomodando É hoje de madrugada Mas eu digo assim Ela ainda faz isso Né E tem gente que chama ela De Tu E tem gente que chama ela De Oishin Né Então E ela ainda tem Toda a paciência Olha Geralmente a gente trata Um mestre Por sensei Ou se chama Não quer chamar de Sensei Ou mestre Pode me chamar de monja Então faz todo um Um trabalho Pra um Pra outro Porque ela vê Ter a pessoa Não gosta de De ordens Então pode chamar de monja Não tem nenhum problema Né Então vale 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 treinar Vale Vale ter a sensei Como mestre Vale mesmo E eu sei que eu tô com ela Faz oito anos E E eu faria Como eu disse Tudo de novo Tudo de novo Do mesmo jeito Do mesmo jeito Né Do mesmo jeito mesmo Que bom Muito obrigado Muito obrigado Obrigado sensei Né Bom Isso que ela tava falando Ah Posso contar? Claro sensei Claro Tá aberto Ok Né Que aqui em Porto Alegre Segunda-feira Segunda-feira Foi feriado Né Então A gente ainda tava Com 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 Visitante Aqui Né Ainda Treinando Ah Então Ah Fernando E Simone Tá de férias Né Tá passando Bastante tempo Aqui Dando Superforça Né E Também Prática Dela Né Ah Aí Os dois Né Aí O Jiu Jinsan Pediu Podemos Ir na parte Da manhã E depois Ir embora Pra passear Aproveitar Aproveitar De feriado Eu falei Sim Pode Estava um dia lindo Estava um dia lindo Isso Né Então Né Terminou A gente Terminou De almoçar E tá Então vai Passeia Diverta Se Namora Vai Curtindo O dia Aí No dia Seguinte Chega Simone E Parte da Prática Também De relatar Né Ela não Tava Reclamando Ela Relatou Né O Fernando Estragou O dia Simplesmente Ai Tô com falta De ar Ai Tô mal Ai Tô mal Né Ela tá brigando Com essa coisa Já faz vários meses Já vimos Que é emocional Já vimos A questão Do passado Que o corpo Se relembra E a gente Já sabe Mais do que sabido De que não Não é nenhum Verdadeiro Problema De pulmão Ou respiratório Que é emocional É histérico Né E simplesmente Estragou O dia inteiro Né E isso Eu chamo Essa mania De sofrer Essa vontade De sofrer Né Às vezes Então Estava com oportunidade De ter um dia Super legal Gostoso Folga Do templo Folga Das obrigações Do templo E o que Que foi Fazer Sofrer Sofrer Aí eu simplesmente Fiquei Pois Para que Que eu Dei folga Teria sido Melhor Manter os dois Aqui no templo Onde Pelo menos Pudesse Garantir Que ficasse Na energia Positiva Na mente Positiva E não Nesses histérias Né Então Aí Eu estou Olhando Daqui Poucas horas Isso é terça-feira Daqui Poucas horas Eu vou Viajar Então Qual era Saída Era pegar O telefone Tá livre Pode conversar Agora Pode Tá bom O que Que eu Fazer Então Simplesmente Eu dei Aquela Chamada De atenção Eu acho Que foi Uma das Chamadas Mais duras Que eu já Dei Mas Eu não Vi outra Saída Não vi Outra Solução Né Porque Esse lado Mas Era um dia Lindíssimo Podiam ter Namorado Podiam ter Curtido Né No fim do dia Até Até a Simone Meu que perdeu A paciência E deu uma Chega pra lá Tirou até os cachorros De perto de mim Ela 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 Diz assim Olha Posso falar Eu divido Mas Diz assim Yuxin-san Para com isso Cuida da Tua prática Okami Pema Vem Deixa ele Aí Então Tirou E eles Foram O mais Interessante Que sempre Um ou os dois Ficam ali E os dois Saíram junto Com ela Tipo A te vira Aí Meu Quer ficar Sofrendo Não Fica aí Sofrendo Né E E A coisa Que Poucos Dias Antes É É É É É Tava Tava Me Atendendo Conversando E Atendendo Mas Super Bem Não tossia Uma única vez Né Super Bem Aí Terminou Aí Vem montar A sala De cinco Em cinco Segundos Limpando O gargante Tocindo Aí Eu entrei Precisa Sazen Aí Ele tentou Argumentar Ainda Tentou Argumentar E Eu Sazen Agora Parou Não Tosseu Mais Não Precisou Limpar A garganta Mais Parou Então Quer dizer Porque Simplesmente A gente Sabe Que é Uma coisa Emocional E Que tem Um Tem Um Elemento De Manipulação Dos Outros Né De Ganhar Atenção De Ser Cuidado Então Por isso Que tem Que Ser Ah Isso Não Funciona Aqui Se quer Atenção Você vai Ter que Ir Por Outros Caminhos Né Então Não É Ficando Doente Ou Fingindo Estar Doente Que Você Vai Ganhar Atenção Não Gosta De Bronca Mas Você Vai Levar Bronca Né E Às Vezes Porque Também A bronca É Um Tipo De Atenção Então Tem Que Ser Dado De Tal Forma Que Não Também Não Quero Né Mas Ok Né Mas Parece Que Funcionou Parece Que Alguma Coisa Assentou E Realmente Eu Não Estou Ouvindo Ele Arrumando Essas Coisas Porque O mais Engraçado O primeiro Sinal Era Ele Saia De Casa Para Ir Para Trabalho E Ficava Reclamando Consigo Mesmo Vitimosidade Ai Estou Com Falta De Ar Estou Com Falta De Ar Estou Com Falta De Ar Subindo Lombada Sem Problema Nenhum Tine Fólico Mas Na Reta Está Com Falta De Ar Não Quem Está Com Falta De Ar Mesmo É Na Lombada Que Está Com Língua Para Fora E Não Na Reta Já Tive Vários Demonstrações E Simplesmente Estamos Indo Cada Vez Mais Profundo Mais Profundo Mais Profundo Para Esse Condicionamento Tá E Esse Vamos Dizer Esse Condicionamento De Que Tem Que Sofrer Né Então Tem Que Estragar As Coisas Legais Tem Que Estar Sofrendo Né E Não É Nada Disto Aí Tem Uma Pergunta Conta Para Nós O Que O Pessoal Acaba Desistindo São Os Broncos Ou As Obrigações A Serem Feitos Ou As Duas Os Dois Podemos Dizer Os Dois Porque Muitas Pessoas Especialmente Se Por Exemplo Mesmo Fernando Inicialmente Ele Fiz Historiador Intelectual Eu Varré Eu Tirar Lixo Eu Mas Eu Sou Historiador Eu Sou Intelectual Não Foi Né Né Então Fica Essa Coisa De Que Não Trabalho Brassal Isso É Abaixo Da Minha Dignidade Eu Sou Superior A Isso Então Porque Entra Esse Ego Querendo Se Achar Acima Dessas Coisas E De vez A Quando Dá Isso No Japão Mesmo A Gente Vai Lendo Os Relatos Mestres Estão Contando Intelectual Professor Universitário Vai Vai Ele Vai Estudar Durante O SAMU E Quando a atitude É totalmente Eu Estudar Imagina Se Eu Varrer Então Acaba Sendo Expulso A Gente Tenta A Gente Tenta A Gente Tenta Eu Gasto Muito Língua Tentando Explicar Por mais Que Eu Explico A Pessoa Não Entende Ainda Acha Um Choque E Ainda Esse Ego Condicionado Que Vai Justificar Tudo Vai Explicar Tudo Para Ficar Isento De Críticas Isento De Culpas Porque Nós Temos Um Lado Aqui No Ocidente As Pessoas Se Culpam Muito E O Prova Que Culpa Se Eu Sou Culpado Então Eu Vou Ter Sofrer Uma Pena Eu Vou Ter Que Sofrer Um Castigo Tá Toda Nossa Cultura Está Baseada Em Cima Do Pecado E O Castigo Do Pecado Tá Então Qualquer Coisa Tá Torta Pano Coloque De Novo Não Mas É O Vento Que Tirou Do Lugar Eu Coloquei Certo Mas É O Vento Que Tirou Do Lugar Ou O Gato Que Tirou Do Lugar Eu Não Perguntou Nada Disso Eu Falei Tá Torta Por Favor Ajeita Eu Não Tava Perguntando Como É Que Ficou Assim Né 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 Os Próprios Condicionamentos Em Medos Internos É A Compulsão De Se Defender De Se Justificar Oi Gente Eu Já Estive Lá Eu Já Estive Lá O Meu Começo Também No Buxi Indi Foi Exatamente Assim Né Eu Tine Que Justificar Tudo Né Por Que Eu Estou Sendo Meu Advocado Estou Te Explicando Né Para Porque Quem Sabe Talvez Então Vem 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 O Venedito Né Então De Não Culpado Se Conseguiu Argumentar Muito Bem O Venedito Vai Ser Sem Culpa Né Ou Sei Não Então É Culpado Mas Houve Condições Acho Que É Palavra Extenuentes Ou Alguma Coisa Assim Que É Palavra Né Circunstâncias Especiais Então É Compreensível Né Ou Matou Matou sim Mas matou Em legítima Defesa Então Não Não Vai Sofrer Penas Maiores Então Fique Dispensado Até no Antes Até no Antes Obrigada Estava Perto Né Então O jeito Que Ele Conseguiu Barato Não Sei Não É Não É Grande Deve Ser Barato Mas Então Então Nessa Cultura Judaico Cristã Nós Temos Todo Esse Lado De Ter Que Justificar E Dependendo Do Histórico Da Pessoa Isso Chega A Um Extremo Entendeu E A A Gente Está Olhando A Gente Está Vendo A Pessoa Quase Em Pânico Se Defendendo Quando Ela Simplesmente Pare Pare Mas Pare Não É Isso O Caso Não Está Em Julgamento Não Está Sendo Criticado Mas A Pessoa Não Está Conseguindo Ouvir Não São Desconse Dicionamentos É Isso Que A Pessoa Inicialmente Se Ofende Se Mago Se Machuca Chora Fica Triste Então Fique Com Todas Essas Reações Que Também São Parte Das Manipulações Do Ego Condicionado Sim Fala Me Lembra Quando A Senhora Dizia Para Mim Que Foi O Que Adiantou Para Para Mim Que A Senhora Dizia Sim É Uma Ofensa Para Para Mim Quando Você Me Compara Com Essa Pessoa Que Ele Fez Tanto Mal Você Está Com medo De Mim Mas Quando Que Eu Lhe Bati Quando Que Eu Continuei Com O Mesmo Assunto Depois Que A Gente Já Encerrou Porque Tratou Resolveu Não Fala Mais Nele E Aí Que A Senhora Dizia Eu Não Tenho Como Lhe Garantir Para Sua Para Esse Condicionamento Olha Nunca Eu Vou Fazer Eu Posso É Durante Os Anos Cada Vez Eu Não Vou Fazer E Eu Não Faço E Eu Não Faço Mas É Ofensivo Você Me Comparar Com Essa Pessoa E Aí Eu Ficava Pensando Não Mas Você Não Tem Nada A ver Com Essa Pessoa Ela Ela Não Quer O Mal Ela Não Estava Fazendo Isso Para Para O Meu Mal Então Que Começou Aí Eu Comecei A Compreender Que Vinha Forte Mas Que Vinha E Passava E Que Se Viesse Depois Forte Era Outra Coisa Não Era Isso Exatamente Então Que Cada Coisa Tinha A Sua Hora E Que Nunca Era A Mesma Coisa Sim E Eu Não Ia Sofrer Nenhuma Sanção Não Eu Ser Mandado Embora Isso Não Ia Ser Não Ia Apanhar Não Tinha Nada Disso Exatamente Então Que Era Uma Confusão Minha Entre A Senhora E A Pessoa Do Meu Passado Sim Que Sim Machucou O Corpo Sim Mas Que Não Tem Nada A Ver Com A Senhora Que Nunca Fez Isso É O Gato Acho Que Mas Então Sim Então Colocando Em linguagem De Psicologia É Que Simplesmente A pessoa Naturalmente Vai Projetando Todas As Coisas Do Seu Passado Em cima Da Gente Né Então Eu Como Eu Como Figura De Autoridade E Feminina Obviamente Toda Que Tem A Ver Com Uma Mãe Que Não Foi Resolvido Vá Bem Em cima Né E Só Que Aqui Não É Psicoterapia Se Pode Dizer Que É Autoterapia Tem Um Aspecto De Orientação Para Guiar A Pessoa Para Fazer Sua Própria Autoterapia Né Para Para Estudar O Funcionamento De Seu Própria Mente Para Estudar Seus Próprios Condicionamentos Seus Próprios Pontos Cegos Né Então Sim Então Então Muitas Vezes Às Vezes Qualquer Correção A Pessoa Reage Né No Caso Por Exemplo O Ryushin Sang Que Foi Uma Criança Espancado E Espancado Violentemente Então De Certa Forma Inicialmente Qualquer Correção Já Veio Para Ele Como Se Fosse Início De Uma Surra Né E Essa Parte De Descontaminar E Fazer Parar De Ficar Projetando Em cima De Mim Né É O Aluno Que Tem Que Ir Chegando Lá Né E Inicialmente Vai Confundir Vai Ficar Confundindo Vai Ficar Confundindo Né Então É A Mesma Coisa Quantos Que Vão Para Uma Terapia Psicoterapia Psicanálise Né Pode Estar Com Excelente Profissional Um Método Excelente E Mesmo Assim A Pessoa Começa A Entrar Naquele Nome Toque Eu Não Quero Mexer Com Isso Eu Não Quero Olhar Para Isso Eu Não Quero Ver Isso Né Porque Está Querendo Manter As Coisas Lá Escondidos Então A Nossa Prática Tem Paralelos Com Psicoterapia Né Tem Pontos Em Comum E Tem Grandes Diferenças Aos Poucos Eu Estou Lendo Sobre Isso Estudando Sobre Isso Para Futuramente Poder Dizer Mais Claramente Exatamente O que São Semelhantes E Onde Estão As Diferenças Por Enquanto É Muito Mais Intuitivo Do Que Verbalizado Por M Mas Então Todos Os A Gente Sabe Muito Bem Também Nas Terapias A Grande Maioria Não Aguenta Não Quero Desiste Tá Então Não É Só No Zen Não É Só Nos Caminhos Espirituais Né Qualquer Tratamento Médico Pergunta Para Qualquer Médico Vai Dizer A Mesma Coisa A Grande Maioria Não Faz Um Tratamento Tá Então Então Se Parte De Nossa Prática Do Nosso Treinamento É Difícil Exatamente No Zen É Pior Porque Pirar De Frente Para A Parede Não Dá Para Enganar Ninguém Né Nas Terapias Ainda Existe O Interlocutor Se O Terapeuta Bobear Se Enrola Terapeuta No Deidinho Né O Justiçã Estava Acostumada Estava Enrolando Terapeutas E Médicos Né Até Que Me Conheceu Psiquiatra Foram Os Três Tá Bom Né Sim Rogério Bom Conforme Basicamente Nós Temos Um Padrão No Assunto De Hoje Que É A Questão De Nós Temos Sem Eu A Situação O Problema Enfim Que A Pessoa Tem Escondida E Nós Temos Aquela Questão Que Ela Passa Pela Partidura Que Às Vezes A Sensei Cobrando E Depois Tem O Ali Depois Comecei A Praticar Os Azen Mais Seguido Mais Mais Ordenadamente Certinho Aconteceu Pelo menos No Meu Serviço Uma Transformação Bastante Interessante Porque O Meu Serviço Eu Trabalho Suporte Técnico Então Lido Com Muita Gente De Todo Tipo Tempo Todo Mas Uma Situação Que Foi Até Cômica Assim Porque No Momento Começou A Acumular O Trabalho Em cima De Tipo Estava Surgindo Cinco Problemas Era Era Vendedor Tava Subindo Meu Chefe Tava Chegando Diretor Tava Descendo E Vinha Outro De Outro Cê Sei Eu Devei Um Pimentão Naquele Momento De Bravo Com a Situação Realmente Eu Tava O Dia Horrível Estava Se Montando Na Então Só que Assim Nesse Momento De Raiva Assim Que Aquele Momentinho Assim Percebe Aquele Instante Aquele Instante Tem Aquele Instante O que Aconteceu Naquele Instante Eu Só Vou Resolver Uma Coisa De Cada Vez Certo Então Por que Eu Estou Bravo Mesmo Então Tá Que Vem Eu Fiquei Na Ajeitei A postura Então Tá Que Vem O Primeiro Que Vem O Primeiro Então Tá Aí O Que Aconteceu Meu Chefe Viu Que Eu Tava Ocupado Com Outra Coisa Passou Serviço Pra Outro Meu Um Colega Meu Procurou Outra Coisa Diretor Falou Com Outro Colega Meu E Quando Chegou Em O Único Serviço Que Faltava No Lendedor Era Uma Dúvida Que Assim Assim De Podia Podia Acontecido Tudo Que Ia Dar Um Jeito Certo Ia Resolver Coisa Com Tranquilo Mas Eu Perdi Um 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 Sumiu Aquele Gosto De Droga Mas O Bom Que Os Serviços Ficou Bem Diferente No Decorrer Sim Mas Eu Não Tenho Essa Persão Porque Eu Não Sabia Que Era Um Momento De Pressão Eu Tinha Crise De Raiva De Saia E Era Mais Ou Menos Dentro Daquilo Que A Sônia Explicou A Respeito De Sentir Se Não Era O Culpado Tem A Questão Da Culpa E Da Punição De Eu Não Lidar Com Todas As Coisas E Aguentar As Consequências Isso Isso Mais Interessante Quando A gente Abre mão Tanto Faz Se Vem Se Não Vem A gente A gente De Outra Forma Exatamente Exatamente Né Que Nisso Justamente Nossa Prática A Pessoa Começa A Perceber Aquele Instante De Escolha Né Porque O Budismo Não Impõe Nada Né Durante O Treinamento Sim Tem Muitos Momentos Que O Professor Está Mandando Faz Isso Faz Isso Faz Isso Mas O Professor No Fundo Não Tem Poder Nenhum O Aluno Pode Ir Embora No Instante Que Ele Quer Né E Tá Se Desistiu Desistiu O Azar Dele Né Mas Vou Fazer O Que Né Ninguém Está Aqui Acorrentado Né Sim Gostei Somos Entre aspas Livres Né Mas A Nossa Prática É Justamente Para Devolver Escolha Não É Para Impor É Para Dar Escolha E Aí A Tendência Natural Vai Ser De Escolher O Caminho Melhor Caminho Mais Pacífico Caminho Mais Positivo O Caminho Que Alivia Né E Fazer Justamente Começar A perceber Aquele Instante Entre O Impulso E A A A A Entre O Pensamento E A Palavra Né Então É Uma Prática Muito Bonito Muito Gostoso Mas Não É Fácil Não É Para Todos É Para Persistentes Né E Corajosos Mas Que Vale 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 Eu Também Eu chorei Muitas Vezes No Mosteiro Quando Estava No Buxentino Começo Quantas E quantas Vezes Eu Saia Magoada Eu Saia Bufando De Raiva Eu Saia De Todos Os Jeitos Possíveis Né Então Já Estive Lá Eu Sei Tudo Isso Porque Eu Já Estive Lá Agora Estou No Outro Papel Eu Sei O Que O Aluno Está Passando Procure Explicar Procure Avisar Mesmo Assim Entre Ouvir Aqui Na Cabeça E Vivenciar São Duas Coisas Diferentes O Choque Do Encontro Verdadeiro Consigo Mesmo Com Seus Condicionamentos Com Sua Sombra Com Todas As Coisas Que Você Vem Tentando Reprimir Esconder De Si Mesmo Não É Fácil Mas É Extremamente Libertador E A Libertação Que O Budismo Prega Existe 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 Então Vamos Atrás Alguma Pergunta Final Algum Comentário Partilha Tá bom Então podemos Encerrar por hoje Hoje foi pesado e quente Muito bem De vez em quando De vez em quando tem que ser assim Né Como Justamente Estamos Com nosso canão Em mil braços Né Isso que é compaixão Compaixão que também assume E faz Quando se olha De repente Ela tem espada Também Ela tem Não é só doçura Tá bom Ok Então Conce o nosso Delicatório Que os Medios De nossa Prática Se estendam A todos Universalmente Para que Junto com todos Os seres Realizemos O caminho De Buda Muito Obrigada A todos Obrigado E cuidem-se Bem Semana que vem Sexta-feira A gente Começa O Retiro Sanga Pusesshin As palestras Vão estar Transmitidos Também Para os Que se inscrevem Tá Então Para o grupo Fechado Os que Demonstram Interessa Que não estão Em outro Retiro Eu sei Que tem uns Que estão Em outro Retiro Tudo bem Né Mas Mas Quem se Interessar Entra em Contato Comigo Assim Quinta-feira Vai ser Vai ser Aula Normal Né E Sexta-feira Vai ser O começo De retiros Em vários Locais Do país Né Então Raquel Vai estar No outro Sextinho Né Eu desejo Bom Sextinho Mas Eu espero Que a gente Se vê Na quinta-feira Os outros Né Façam Contato Comigo Que Eu aviso Melhor Tá bom Para os que Se interessem E estar Acompanhando Pela parte Do Sangak Sextinho Sangak Sextinho O tema Das palestras Do palestrante Convidado Vai ser Justamente As raízes Hinduístas Do budismo Então Isso vai falar Um pouquinho Mais Sobre Iconografia Do disto Inclusive Né Agora Na parte Da manhã Eu Possivelmente Estou pensando Em falar Sobre O material Os ensinamentos Do bodhidharma Né Não É garantido Absolutamente Mas É o que Estou pensando Em falar Tá bom Sem sensação Só pra lembrar Que nesse Retiro Também Que aí Hoje Tem Pessoas Que estavam Com uma Discussão No Face Um outro dia Sobre A doita E esse Mestre Que vem É um mestre De a doita Verdanta E ele vai Passar Falando Se o Budismo Tem a influência Se não tem O que que é Né E a outra Coisa Que nesse Domingo Tem o Lama Jingme Né Lauang Ah sim Domingo Domingo Agora Domingo Agora Não percam Lama Jingme Lauang Isso 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 Vem ver O nosso Amigo Lama Jingme Lauang Lauang Ele mudou De nome Várias Várias Vezes Eu sou Ruim De nome Então Olha Tá Né Então O que dizer O Ryushin Sam Vai dar O seu Dharma Chat Normal Né Basicamente Focando O lado Positivo Do treinamento Para que em seguida O Lama Compartilha A experiência dele No monstero Tibetano Né Então Que 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 Parte Da Ideia É De Desmanchar Um pouco Esses mitos Sobre a Prática Né Que Que Bom Nem como Nem como Esses Dois Eu não sei O que Estavam esperando De treinamento Né Literalmente Eu não sei O que Estavam esperando Eu sei Que Se Chocaram Né E vamos Ver Se Pelo menos Um deles Sobreviveu Né Mas Que É Óbvio Que São Mitos Do que A pessoa Espera Quando se Fala Em Treinamento Né Então Então Parte Do 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 Convite Foi Justamente Né A nossa Prática Vale A pena Não Vale Vamos Tirar A pena Que Realmente Mesmo Mesmo Que Mesmo que Eu chorei No mosteiro Mesmo Que Eu ficava Com raiva Pufando Magoado Isso Aquilo Outro Né Eu volto E faço Tudo De novo Também Eu acho Que Dificilmente Você vai Ver Um Monge Formado Que Não Voltaria E Faria Tudo Outra Vez Até O último Lágrima Né Porque Onde Está Vale 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 A transformação É tão Libertadora Ok Então Esse Dharma Chá A partir Das Quatro E Meia No Domingo Vai ser Aberto Público Em geral Então Rishin Sam Faz O Seu Treinamento Primeiro E Depois Entra Lama E Obviamente Eu vou Dar junto Aí Vai Virar Aquela Bagunça Gostosa Tá Bom E Marcia Você Recebe A Nossa Programação Não Ok Tá Então Me Cobrando Eu te mando As informações De como Você faz A inscrição Tá Para Participar Do Seixinho Tá Ok Ok Aí Os internautas Mais algum Comentário Pergunta Partilha Críticas Elogios Aceito Tudo Tá bom Ok Então Vamos Encerrando Por aqui Muito Obrigada Abraços Abraços E beijos Tá bom Então Cuide-se Bem E até Tá bom Tchau 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 Cachorro 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 Muito Bem Tchau Tchau Muito Bem Ok Então Deu